A Central de Astas Públicas Unificadas de São Paulo completa em 2018 10 anos de existência. Criada por meio da Resolução 315 de 2018 do Conselho da Justiça Federal da Terceira Região, a Central tem por escopo auxiliar as varas da Justiça Federal de São Paulo com os atos necessários para a realização dos leilões judiciais dos bens penhorados nos processos em fase de execução e nos executivos fiscais, bem como os confiscados em processos criminais. Atualmente, 129 varas utilizam os serviços da CEAS. Eu percebo que a Central de Astas Unificada, ela traz muitos benefícios à Justiça Federal porque se busca o resultado efetivo. Tanto no plano interno da realização de astas, a gente percebe uma melhor divulgação dos bens. Existe um vídeo institucional que antecede a realização das astas que mostram para os interessados quais são as regras, as regras prévias de realização. Há uma comunicação tanto interna como externa. E no plano interno, dá para perceber uma melhor relação institucional entre os juízos que enviam bens para a futura alienação e a astas pública unificada. No final das contas, existe uma sinergia maior para o cumprimento do objetivo maior que é dar mais efetividade à alienação de bens. A Central é coordenada por uma comissão permanente de astas públicas, compostas por três juízes federais e três servidores, cuja presidência é exercida pela juíza federal Leslie Gasparini, da 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo. A principal atividade das CEAS é a confecção dos editais de leilão. Para isso, são extraídos dos processos as informações relativas aos bens penhorados. O mote dessa criação da Central foi de incrementar as arrematações, porque antes elas eram feitas pelas varas de forma individual. Então, unificando esses processos num leilão só unificado, viu-se que as chances de arrematação seriam mais interessantes. E isso, de fato, fez com que as arrematações tivessem um incremento. E aí, um resultado mais eficaz para o processo. Após a realização dos leilões, são conferidos os documentos de arrematação expedidos pela equipe do leiloeiro responsável e também o efetivo pagamento pelo arrematante. Depois dessa fase, os documentos são encaminhados às respectivas varas. Nos casos de arrematações parceladas, os requerimentos de parcelamento devidamente instruídos são encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é responsável pelo processamento e administração desses parcelamentos. A gente vem representar a União, porque temos interesse em muitas das execuções e muitas vezes somos nós que requeremos a asta pública, né? E nós viemos para verificar a regularidade do procedimento e verificar a utilidade dos bens que são arrematados. Eu verifico também que a central de asta pública funciona muito bem. Todas as vezes que nós viemos, verificamos que o procedimento corre muito bem, transcorre bem e isso se reverte no aproveitamento da União em relação a esses bens. Então nós temos interesse que tudo transcorra da melhor maneira possível. Os valores arrecadados são depositados em conta judicial remunerada na Caixa Econômica Federal e ficam à disposição do juízo que, após o trânsito em julgado, destina tais valores ao réu, se absolvido, ou à União, se houver a condenação. Nos 10 anos de atividade das CEAS, foram realizadas 259 astas públicas, processados mais de 45 mil expedientes de leilão e arrecadados mais de 600 milhões de reais. A Central de Astas Públicas Unificadas de São Paulo realizou os dois últimos leilões do ano. Foram leiloados quase mil lotes, dentre imóveis, veículos, caminhões, tratores, máquinas e bens diversos. Essa quantidade de lotes é recorde no histórico das CEAS. Realmente, a gente consegue comprar a um preço atrativo e também uma segurança que a Justiça Federal nos entrega os bens. Queria parabenizar, porque a gente tem a presença do meretíssimo juiz, da senhora procuradora, e os leiloeiros, a gente não tem problema nenhum. Então, graças a Deus, para mim, tem dado tudo certo. As astas públicas unificadas, de números 207 e 208, aconteceram no auditório do Fórum de Execuções Fiscais e foram conduzidas por duas empresas de leiloeiros especializados. Muita vantagem de fazer o leilão aqui, principalmente para os arrematantes, que eles têm a oportunidade de comprar os bens de forma parcelada. Isso daí é um grande diferencial com relação aos outros leilões judiciais que eu já faço. Então, eu vejo que aqui é bem atrativo para quem procura comprar de forma parcelada. E hoje o resultado do leilão foi super, super bom. Eu tenho lá no fundo 47,5. Ninguém mais? 47.5 mil reais, eu vou vender 47,5 mil, não me uma.